Quando eu estou aqui Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei que já sofri Mas não deixo de amar Se chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Dormirindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Sou otimista demais Se chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi Se chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi Quando eu estou aqui Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Eu vivo esse momento E lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei que já sofri Mas não penso de amar Se chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi São tantas já vividas São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Detalhes de uma vida Histórias que contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento Me irindo De frente pra você E as emoções se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Sou otimista demais Se chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi Chorar, se sorrir O importante é que emoções eu vi Quando eu estou aqui E as emoções eu vi